Paz, Senhor Jesus, meus irmãos, mais uma vez, que eu vos salva com a paz, Senhor, seu irmão em Cristo, Alan Gomes. Paz, Senhor, irmãos, que é a irmã Carol, estou aqui de volta para a gente estar orando juntos. Estive alguns dias ausente, mas agora estou retornando. Convido já você a se preparar e estar orando em mais um dia de oração no Ministério Orais sem cessar. Glória a Deus. É isso aí, meus irmãos. Convido a você a estar orando conosco neste exato momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus grande, Deus grande, Deus que é, Tu és grande, Pai. Tu és tremendo, perdoa, Pai, nossos pecados, perdoa, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Deus de maravilha, Deus santo, Tu és fiel, ó Pai, Tu és tremendo, Senhor. Nós queremos, ó Pai, o Teu agir, o Teu trabalhar, Pai, ajoelhados, Pai, ó Deus, orando a Ti, para neste momento, ó Deus, agradecemos, Pai, para orar, para aclamar, para buscar a Tua face, ó grande Deus, aleluia, Pai. Te agradecemos, Pai, meu Deus, venha, Pai, mais uma vez, ouve a nossa oração, ouve agora, Pai, nosso cramor. Santo, Deus santo, Deus querido, atende, Pai, a nossa oração, onde pessoas, Pai, têm sido abençoadas, Pai, através da nossa oração, Pai, através da nossa oração, Pai. Em nome de Jesus Cristo, visita, Pai, ó Deus, em nome de Jesus, a cada pessoa, a cada irmão, a cada irmã que tem nos acompanhado, Pai, que nas orações, a cada irmão, Pai, que tem orado juntamente conosco, Senhor, tem deixado o Seu pedido de oração, para conceder o milagre, ó Pai Santo, que o Senhor abençoa os pedidos de oração dos Teus filhos, aqueles que têm pedido oração, Pai, em salvação do Seu familiar, Pai, ó Deus Santo, Pai querido, que o Senhor venha, Pai, está, em nome de Jesus Cristo, salvando, transformando, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, Pai, ó Deus, que o Senhor possa, Pai, entrar com a Tua providência, ó Deus, tremendo, ó Pai, sobre aquilo, Pai, que os Teus filhos, Pai, necessitam de Ti, sobre aquilo, Pai, que eles estão precisando, Pai, em nome de Jesus Cristo, aleluia, aleluia, Senhor, o nosso milagre, aleluia, Espírito Santo, meu Deus, Senhor, ó Espírito Santo, a verdade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, eu já creio, Pai, eu já creio, Pai, ó grande Deus, ó Pai, no Teu trabalhar, Pai, sobre a nossa vida, no Teu agir, Senhor, ó Deus Santo, Pai querido, ó Pai Santo, Pai amado, ó glória, 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 Deus, aleluia, o milagre, ó Deus Santo, Deus de poder, Deus de mistério, porque Tu és o nosso Deus, porque Tu és, ó Pai, ó glória, Deus, aleluia, aleluia, Espírito Santo e Deus, ó Espírito Santo da verdade, ó Deus Santo, Deus de poder, Deus de mistério, aleluia, glória, ó glória, Deus, aleluia, seja, ó Espírito Santo, o nome do Senhor, meu Deus, nós clamamos a Ti, suplicamos a Ti, ó Pai, perante a Tua presença, Pai, te buscando, Pai, ó Deus, clama a Ti, Senhor, aleluia, Deus, aleluia, ouve agora, Deus, e concede a resposta do clamor, ó Deus, toca, Pai, nessa vida, nesse momento, toca na vida da Tua filha, Tua filha, Tu és tremendo, Tu és glorioso, toca no sangue, toca nos órgãos, aleluia, meu Pai, toca, Senhor, neste momento, sobre a vida, Pai, dos Teus filhos, das Tuas filhas, Pai, Deus verdadeiro, que venha receber a cura, que venha receber o Senhor, meu Deus, meu Pai, a libertação, a transformação, que essa vida, meu Pai, que necessita de um toque das Tuas mãos, que precisa de um renovo, Pai, receber agora, Pai, renova a força, renova a fé, Senhor, renova a paz da vida, nesse momento, em nome de Jesus, ó Deus, para buscar, Senhor, para Te clamar, Pai, para buscar, Senhor, do Teu Espírito Santo, meu Deus, Senhor, eu te suprisco agora, Pai, ouve agora, é a Tua palavra que transforma, Pai, o homem e a mulher, Pai, do mundo, que liberta, Senhor, as vidas, Senhor, através da Tua palavra, Senhor, amém, o Deus verdadeiro, Deus poder, Deus de mistério, Tu és, ó Pai, o nosso Deus, Tu és, ó Pai, a nossa rocha, em Ti, nós refugiamos, através da nossa oração, em Ti, ó Deus, ó Deus, que vidas possam ser curadas, vidas possam ser transformadas, Pai, através da nossa oração, ó Deus, essa pessoa, Pai, que vai ouvir esse áudio, Pai, que vai ouvir, ó Pai, esta oração, ó Deus, que possa ser abençoada, ó Pai, possa ser alcançada, Pai, pelo milagre da Tuas mãos, em nome de Jesus, ó Deus, Pai, querido, vidas possam ser libertas, em nome de Jesus, Pai, ó Deus, restaura, Pai, aquela casa, pelo milagre da oração, ó Pai, repreenda, glória, 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 Espírito Santo do Senhor, ó Deus Santo, Deus de poder, repreenda, repreenda todo o mal, porque Tu és o nosso Deus, porque Tu és, ó Pai, ó Pai, aleluia, Deus, aleluia, 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 Espírito Santo, para ouvir a nossa oração, ó Espírito Santo da verdade, Deus, meu Pai, e neste santo momento, cada pedido de oração, de cramor, possa ser ouvido, possa ser atendido a Deus, Aleluia, Glória, 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 Santo, Santo, que possa ser derrotado, que possa ser queimada, que possa ser lançada pela terra, Senhor, toda obra da inveja, Pai, por esta vida, repreenda, Pai, em nome de Jesus Cristo, agora, todo mal venha cair por terra, Pai, que nós estamos clamando neste momento, é no Teu nome, Pai, que estamos aqui, Pai, no Teu nome, que tem poder, Senhor, para repreender todo o mal, ó Deus, é o Teu nome, Pai, que tem poder, ó Deus Santo, Deus de poder, ó Deus, o Senhor, que é um prontente, ó Deus, presente, ó Deus, ciente, ó Deus Santo, Deus de poder, Deus de mistério, meu Deus, Senhor, em nome de Jesus Cristo, tu és, ó Pai, agora, o nosso Deus, tu és, ó Pai, ó, aleluia, 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 Espírito Santo, que nos mantém de pé, ó, Pai, nos desperta, Pai, na Tua presença, nos desperta, Pai, a cada dia, Pai, ó Deus, o milagre, a bênção, a vitória, ó, meu Deus, cada manhã, Pai, para buscar de Ti, Pai, e o Teu Espírito Santo, para buscar o Teu renovo espiritual, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, Pai, ó Deus, desperta a Tua igreja, desperta o Teu povo a orar, Senhor, a vigiar, ó, glória a Deus, aleluia, Deus de poder, Deus de mistério, os dias que estamos vivendo, Deus tem sido difícil, Senhor, e a glória a Deus, ó, Deus santo, Deus querido, santo és o Senhor, aleluia, 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 ó, Espírito Santo, Deus, Espírito Santo, a verdade, firma-se os nossos passos, Pai, nos firma, Senhor, a cada instante, Senhor, na Tua presença, em nome de Jesus, Pai, verdadeiro é o Senhor, aleluia, Senhor, aleluia, Pai, nós viemos olhar somente para Ti, Senhor, nós não viemos olhar para as lutas, Senhor, para as dificuldades do dia, ó, Pai, que não deixe desanimar, Senhor, e nós não viemos desanimar, Senhor, na caminhada, mas que nós viemos perseverar, Senhor, aleluia, Deus, aleluia, a esperança em Deus, em nome de Jesus, que nos nossos passos, Pai, no Teu caminho, firma, Pai, na rocha, Pai, em nome de Jesus, nos firma na Tua rocha, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó, Deus, que onde pode passar a luta, Pai, nós estamos ali, Senhor, firmes e fortes, Pai, na Tua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, aleluia, 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 Deus Santo, Deus de poder, Senhor, ó, Deus de mistério, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, ó, Pai, ó, Deus, apresentamos para cada irmão, a cada irmã que está neste momento orando, ou até mesmo que está ouvindo esta oração, visita para esta vida neste momento, visita o coração, tira toda angústia, toda tristeza, tira, Senhor, todo o mal, que não provém do Senhor, em nome de Jesus, repreenda o espírito da depressão, repreenda o espírito do suicídio, Pai, no meio do Teu povo, Pai, repreenda, em nome de Jesus, Pai, aleluia, aleluia, repreenda, todo o mal, todo acerto que o inimigo tem lançado, Pai, nas mentes, Senhor, das pessoas, ó, Deus, toda acerta que o inimigo tem lançado, ó, Deus, em nome de Jesus Cristo, ó, Pai, lança por terra, Senhor, todo o mal, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, Pai, aleluia, aleluia, Deus Santo, Deus de poder, ó, Deus, abençoa, receba, Pai, nossa oração, essa pequena oração, ouve, Pai, nosso clamor, nosso pedido, Senhor, neste momento, em nome de Jesus, responde, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó, Deus Santo, Deus de poder, em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa, aqui nós já te agradecemos, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó, Deus Santo, Deus querido, em nome de Jesus Cristo, Pai, receba esta humilde oração, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus Cristo, Amém, Jesus, Amém, Glória a Deus, Aleluia, Amém, meus irmãos, mais uma vez, né, nós oramos, buscando a face do Senhor, e temos a plena certeza, que a vitória, é garantida, sobre a nossa vida, Amém, meus irmãos, Deus possa abençoar a sua vida, você que, ficou até aqui conosco, nesta oração, você que orou, você que até mesmo, só ouviu, esta oração, Deus abençoe a sua vida, esperamos você domingo, estamos aqui novamente, no Ministério Orar e Sem Cessar, deixe seu comentário, seu pedido de oração, Aleluia, seu testemunho, se através de nossas orações, vocês, estão sendo edificados, através de nossas orações, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, em nome de Jesus Cristo, e até domingo, se assim, o Senhor nos permitir, fiquem todos na paz, do Senhor Jesus, Glória a Deus, é isso aí, meus irmãos, compartilha, essa oração, aí, com mais pessoas, para ser abençoadas, pelo poder, da oração, deixe seu like, né, como a minha escuta falou, quem não é inscrito, se inscreva no canal, Glória a Deus, e até domingo, nesse mesmo, horário, no Ministério, Orar e Sem Cessar, a paz do Senhor, meus irmãos, até domingo, Pai de Senhor, meus irmãos, fiquem todos com Deus, e Pai de Senhor. Música 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 Obrigado.